Doutor Zé Luís Gaspar, o que é que achou desta homenagem ao profissional António Ribeiro? Acho muito importante nós homenagearmos quem realmente faz o bem, quem realmente é profissional e quem realmente se distingue dos demais. É o caso do Sr. António Ribeiro, mais conhecido por todos nós, como o Sr. António da Grelha, como nós carinhosamente lhe chamamos, até porque foi sempre essa a sua identidade, a sua marca, aquilo que o distinguiu durante estas décadas ao serviço de todos. E o Sr. António, efetivamente, é, além de um grande profissional, porque o bem, é reconhecido por todos e, portanto, o jogo que quer nos ouvir e quem conhece o homem sabe, efetivamente, a excelência em termos profissionais deste homem, mas o grande ser humano que é. Eu desafio todos que gostarem de ouvir para se tentarem lembrar de uma vez que este homem não estivesse bem disposto, que não tivesse um sorriso, uma palavra amiga fosse para quem fosse. Mesmo aí daquela confusão toda às vezes de um serviço complicado, como ele muitas vezes tem, ele tinha sempre uma palavra amiga para ter com alguém. Isto não é fácil encontrar, é isto que distingue este homem e é por isso que toda a gente lhe quer muito bem. Por isso é que eu lhe dizia há pouco que é verdade, se nós lhe dermos um bocadinho de que o retorno, um bocadinho só daquilo que ele nos deu, era um homem muito rico, mas ele é um homem rico, porque é um homem bom e é um homem que tem muitos amigos. Doutor Rodrigues, esta foi uma escolha feliz de profissional do ano? Eu penso que sim. Já homenageamos várias pessoas em diversas áreas da profissional. E acho que o professor António, pelo passado que ele tem em Amaranta, por aquilo que ele divulgou, o Conselho, a cidade, pelo mundo, podemos falar exatamente assim. Porque há gente que conhece a grelha, imigrantes que vêm e vão e aconselham. Eu acho que tivemos uma escolha feliz, é homenagear aqui o professor António. Além disso, ele também, no clube, já nos... e ele disse, já serve o clube há 42 anos. Primeiro que acho que era uma altura ótima para homenagearmos uma pessoa tão fiel e tão dedicada ao nosso clube. Foi uma festa bonita hoje? Penso que sim, que foi uma festa com a família, com a nossa família rotária, com a família de Sr. António, que considerámos familiar pelos laços que realmente relatei, não é? E pela proximidade que temos. Acho que foi uma festa bonita, com o clube e para o Amaranta também. António Ribeiro, emocionado por esta homenagem. E o caso não é para menos? Com a presença de tão bons amigos, da família, colaboradores, as palavras lindíssimas do Sr. Dr. Pedro Cunha, António Patrício, o Sr. Presidente, o Dr. Dorix, o Sr. Dr. Luís Miguel e outros, realmente não há coração que resista perante tão bom ambiente, tantos elogios. O anúncio de prémios que me tinham já, digamos assim, passado de memória, mas hoje reviveram-se continuamente da forma como foram feitos e como hoje foram ditos e recordados. Esta homenagem do Rotary Clube de Amarante vai ficar para sempre marcada na sua vida? Fica tão marcada como possivelmente um casamento ou mais. É um casamento de atividade profissional que serviu de padre aqui o Rotary Clube de Amarante. Na certeza, porém, quando tive conhecimento desta homenagem, à primeira não acreditei, segundo, fiquei em dúvidas e quando vai avante um evento destes, para mim, foi realmente de muito significado, de muito valor e de reconhecimento para quem trabalhou para todo este evento ir avante. Sabe aqui plenamente satisfeito? Satisfeito com tudo e todos, inclusive até com o amigo Delfim Carvalho, da Amarante TV, que é um amigo e que registra os bons momentos que se vive na minha pessoa. O João Soares consegue pôr-me de pé quando estou sentado ali a filmar. É um espetáculo. Há uma pessoa que eu deixei por esquecimento de anunciar, quando foi nas minhas poucas palavras que a licitei. Ontem, o Sr. Engenheiro Luís Magalhães, está no Algarve com a esposa, me ligou. Falámos bastante tempo, eu com ele e com a esposa. Ele me disse que estava presente, não em pessoa, mas em sentimento. É um grande amigo e de tal forma que eu não falei nele, não é por esquecimento, é tanta coisa junta no nosso computador de memória que realmente me passou. Mas logo de seguida me lembrei, falei aos amigos, estou agora a falar também. O Sr. Engenheiro Luís Magalhães é um amigo, como todos os outros, e que realmente ele ficou sentido por não estar presente, mas a pessoa dele esteve conosco em memória e coração. Obrigado. 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 Obrigado.